Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas depois da localização de 5 kg de maconha entorpecente e outros objetos foram encontrados escondidos em um matagal no bairro Maria Delfino Benevides, em Coronel Fabriciano. Esse tanto de trem que aparece na imagem aí, né? É. Na noite de segunda-feira, né? Eles encontraram tudo isso aí. Noite de segunda mais conhecida como ontem, né, Marcos? Você vai contar dessa ocorrência que envolve um jovem de 22 anos, 5 kg de maconha. Exatamente, Nico. Ontem à noite a polícia militar recebeu informações de que indivíduos estariam vendendo drogas em uma área de matagal. E então a polícia, por meio de informações, né, repassadas, foi até esse local. E assim que a viatura chegou, avistou um jovem, né, descendo uma trilha que dá acesso a esse matagal. Militares realizaram, então, buscas, né, nesta área de matagal e ali encontraram 5 kg de maconha. Elas estavam em barras, além de 10 cartuchos de munições, balança de precisão e uma faca que, possivelmente, era utilizada para cortar a droga. Esse jovem, né, de 22 anos foi levado para a delegacia, onde lá, né, prestou depoimento, deu esclarecimentos. E segundo militares, ele já tem várias passagens pela polícia e agora, né, vai responder. Fica à disposição da justiça e pode responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Todos esses materiais, né, esses 5 kg de drogas foram levadas para a delegacia. Eu volto com você, Nico. É, deixa escondido lá, né, Marcos? Achando que ninguém vai encontrar, né? É, e vai trazendo as partes picadas, né, para vender aqui, aonde quer que seja, né, no mercado. Obrigado, viu, Marcos!